Oi pessoal, hoje eu vou estar fazendo um churrasco na minha churrasqueira elétrica, tá? Essa aqui é a marca minha, é... da churrasqueira é multilaser, mas existe várias, né? Vários tipos. Então, aqui eu vou estar colocando a água, ó, a bandeja, né? Dela, colocando a água, lá tá escrito, ó lá, o máximo um litro. Tá? Então eu vou colocar esse máximo um litro, tá? De água. Eu coloco, né, um litro de água, tá bom? Aí, coloquei o litro de água. Esse aqui, ó, ele solta, tá? Ó, ele solta. Ó, tá? Aí eu vou, eu coloco aqui pra estar apoiando a minha grelha, tá? O termostato é a minha grelha. Aí eu venho, ó, tá vendo? Coloco por cima, ok? Ó, tá bem firme, bem, ó, né? Segura, tá ok? Venho com a minha gradinha, coloco por cima, ó, nesse buraquinho, ok? Eu vou colocar ele mais perto, ó, que aí assa até mais rápido. Eu gosto que assa mais rápido, mas você se preferir que demore mais, então é só o regulador aqui, ó, esses buraquinhos aqui pra regulagem da gradinha, tá ok? Aí eu vou ligar, ó, eu vou ligar lá. Aí o termostato aqui eu gosto de deixar de ir um pouquinho antes do máximo, tá? Aí aqui vocês controlam, mínimo e máximo. É opcional. E deixa esquentar por cinco minutinhos, enquanto isso eu vou temperando a minha carne pra estar colocando aqui, né? Muito bem, voltando aqui, a churrasqueira já tá cinco minutos aquecida, tá? Agora a gente vem na carne, tá ok? Isso aqui é coxa mole, é o que eu tenho na geladeira, tá bom? Vocês pode fazer com contra filé, né? Pode fazer com picanha, tá? Filé mignon, patinho, é o... a carninha que vocês tiverem aí na geladeira de vocês. Ó, né? Venho, coloco aqui, né? A minha linguiçinha, essa fininha, essa grossa aqui é toscana, né? Ó, tem uma fininha aqui que é de apimentada. Ó, apimentada. Tá ok? E umas... Ó, meia asinha, né? Tem uns que... Tulipa, seja o que for, como é chamado, né? Então, como eu disse, o meu coxão mole aqui, que é o único que eu tenho na geladeira, eu coloquei, eu temperei somente com sal grosso, tá? Mas isso aí é a critério de vocês. A minha asinha, minha tulipinha, tulipa, eu temperei normal. Coloquei até alho na minha tulipa. Né? Aí eu venho com a minha meia asa. Prontinho. Aqui é só deixar... Passar, vai... Depende muito da temperatura aqui, vai entre 20 minutos a meia hora. Isso vai depender, né? Eu coloquei aqui quase no máximo, né? E aí é só aguardar. Quando ficar... Daqui uns 10 minutinhos, eu viro e... Com o resto, né? Do tempo, mais ou menos 20, aí vai no meu critério, né? Da minha opção do... Ou mais moreninho, churrasco mais moreninho, mais branquinho. Isso daí vai depender do critério de cada um. Ok? Então, agora vamos esperar aqui. Daqui a pouquinho, eu volto pra tá virando. Né? É, se passaram 10 minutos, tá? Aí eu volto aqui pra tá virando a minha carninha. Tá? O meu churrasquinho. Vamos lá? A gente vira. Ó, tô virando. Olha como ficou. Tá? Aqui, essa minha aqui com 20 minutos, com certeza já vai tá assado. Ó. Viro, dou uma viradinha. Ok? A linguiçinha. Ah, lembrando, gente, aquela água que eu coloco lá embaixo, né? Aqui, aqui embaixo, é pra não queimar a forma, pra não dar fumaça. Tá? Pra não ficar aquele fumaceiro dentro da sua cozinha. Tá? Olha. Olha só. Vamos virar aqui também. Ok? Daqui a mais 10 minutinhos, já tá tudo pronto. A não ser que a tulipa, o franguinho, demore um pouquinho mais. Mas tá mesmo assim, olha. Né? Que maravilha. Olha. Aí. Pronto. Daqui a pouquinho a gente... Eu tô voltando pra mostrar o resultado. Né? Prontinho, colega. Olha. Já tirei, tá? A tulipa eu vou deixar mais um pouquinho, mas a linguiça e a carne, né? Já tá ok. Ó, coloquei aqui no meu pratinho. Ficou do jeito que eu gosto. Tá? Ficou do jeitinho que eu gosto. Ó. Né? A linguiçinha. Tá? Aqui eu fiz um vinagrete, né? Vou tá comendo com churrasco. Meu arrozinho tá ali no fogão. Então, é isso aí. Esse aqui vai ser meu almoço hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. É muito fácil, né? A minha churrasqueira elétrica. Eu faço direto. É super light, né? Da hora. Muito bom. Ok? É... Tudo de bom, gente. Obrigada pela atenção.